O Senhor já falou que está contigo Essa batalha você não tem que temer Pois maior é o Deus que está contigo Cai por terra o inimigo O Senhor te faz vencer Se estás diante do gigante E não sabes mais o que fazer Pegue uma pedrinha e uma funda Jogue em nome do Senhor E o gigante vai cair O gigante vai ter que cair O inimigo vai ter que fugir Ele não vai resistir Sua força vem no braço do Senhor Pra essa guerra já te convolou Então você é mais que vencedor Amados e queridos de Deus A paz do Senhor Bom dia Bom dia pastora Jocanete Bom dia pastor Bom dia povo de Deus Família Pão da Vida Diga bom dia Bom dia eu te amo Jesus Eu te amo Jesus O gigante já caiu O gigante vai ter que cair O gigante já caiu Ô glória Amém Queridos nós queremos mais uma vez Reinterar o nosso pedido Em nome do Senhor Jesus Pra você compartilhar Compartilhar esta oração da manhã Porque ela vem também Com uma mensagem Para os corações Pra você mandar Pra pelo menos 10 pessoas O link desta oração Colocar nos grupos Que você participa Nos seus grupos de WhatsApp Compartilhar no seu Face Nas suas redes sociais E fazer a obra de Deus E uma coisa eu lhe garanto A recompensa de Deus virá Aleluia Faça a obra do Senhor E nós vamos Entrar com a palavra de Deus Pra sua vida E a palavra de Deus hoje É nos vales e desertos Surgem os gigantes Em 1 Samuel 17,50 Fala da vitória de Davi A vitória de Davi Contra o gigante filisteu Você conhece Você sabe que A luta foi grande Para o rei Davi Foi um sofrimento Muito grande Para a vida dele Vamos então Entrar na mensagem E falar De Deus Nesse momento Porque nos vales Da vida Você já prestou atenção Que uma coisa Que vem Para te afrontar Ela vem sempre Acompanhada De alguma coisa Verdade É Às vezes você diz assim Mas as pessoas Costumam dizer isso E não devem dizer Rapaz Mas só me acontece Coisa ruim Não, não diga isso Não diga isso Diga Nas minhas lutas Deus está sempre comigo Nas dificuldades Que eu enfrento na vida O Senhor tem sido A minha fortaleza O meu socorro A palavra de Deus A palavra de Deus diz Que Deus é socorro Presente na angústia É socorro De geração Em geração A palavra de Deus Garante amor Que a gente Nunca vai estar só Que vamos ter sempre A companhia de Deus E Deus estará sempre Nos guiando Por essas estradas Da vida Que no meio De todas as lutas De todos os sofrimentos O Senhor estará Nos nossos caminhos Tudo pode acontecer Na sua vida Mas nada pode tirar A paz de Deus Que está no seu coração A palavra de Deus Vai dizer Que nada nos separa Do amor de Deus O deserto Ele é um lugar Quente, árido Solitário Quem caminha no deserto Fica com sede E não encontra água Fica com fome E não encontra comida Fica com calor E não encontra sombra No deserto Nós estamos Completamente vulneráveis Não podemos nos esconder No deserto Da mesma forma Não podemos esconder De Deus No deserto Precisamos nos abrir Precisamos entender Que no deserto Dependemos de Deus Mas o que é que se faz No deserto? Marcos capítulo 1 Versículo 35 Vai dizer De madrugada Quando ainda estava escuro Jesus levantou-se E saiu de casa E foi para um lugar Deserto Onde ficou Orando Aleluia Ficou orando No deserto É lugar de oração No deserto É lugar de entender Que chegamos até aí Porque Deus nos levou até lá Mateus capítulo 4 Versículo 1 Diz Então Jesus A Bíblia diz A Bíblia diz Que havia muita gente Indo e vindo Ao ponto deles Não terem tempo Para comer Jesus lhe disse Venham comigo Para um lugar deserto E descanse um pouco Deserto é lugar também De descansar nos braços De Deus Deserto É lugar de caminhar Com Deus Porque não tem ninguém Para caminhar com você Muitos amigos Te abraçaram Festejaram Foram na sua casa Comeram churrasco Almoçaram Jantaram Festejaram Mas quando o deserto Chegou Nenhum deles Quis entrar no deserto Com você Aleluia Mas Deus estava no deserto Deus está nesse deserto De Teronômio capítulo 8 Versículo 2 Diz Lembre-se de como o Senhor O seu Deus Os conduziu por todo o caminho No deserto Aleluia Durante estes 40 anos Para humilhá-los Para pô-los à prova A fim de conhecer Suas intenções Se iriam obedecer Aos seus mandamentos Ou não Deserto é lugar De refletirmos Como estamos sendo com Deus Aleluia No deserto A gente sabe Quem é Deus De Teronômio capítulo 1 Versículo 31 Diz Também no deserto Vocês viram Como o Senhor O seu Deus Os carregou Como um pai Carrega seu filho Por todo o caminho Que percorreram Até chegarem A este lugar Aleluia O Deus Que no deserto Faz o que está escrito No Salmo 78, 15 Fendeu as rochas No deserto E deu-lhes tanta água Como a que flui Das profundezas Da pedra Ele fez sair regatos É fluir água Como um rio No deserto Onde não existe água Deus faz fluir água Água pura Para matar a sua sede Maná do céu Para matar a sua fome No deserto Deus mostra o seu poder A sua honra E a sua glória No deserto Podemos ver Os mananciais De Deus Água jorrando Aleluia Jesus Grande e poderoso É teu nome Deus Hoje Deus está dizendo Nesse deserto A única coisa Que não se pode É parar Não pare no deserto A caminhada do deserto Tem que ser intensa A caminhada do deserto Tem que ser constante No deserto Não tem tempo Para brincadeira Não No deserto Precisamos entender Que o Senhor Está cuidando De nós Em meio As rochas Os pedregulhos Em meio Ao terreno Acidentado Árido Seco Mas a sua presença Notória No deserto Durante o dia Ele coloca A sua nuvem Exatamente Para nos trazer Abrigo Do calor E durante a noite Ele coloca A coluna de fogo Para nos aquecer No deserto Deus está sempre Com a sua mão Estendida Estendida Para nos socorrer Estendida Para cuidar de nós É no deserto Onde só ouvimos A voz de Deus Que ninguém Quer ir lá Te socorrer Ninguém vai Porque tem medo De morrer Ninguém vai Porque sabe Que lá Não tem como Te ajudar Se eu for Para o deserto Com ele Eu morro também Então você Está sozinho Mas quando todos Estão lá fora Achando que você Vai morrer Nesse deserto Eles não podem ver Mas você vê A mão de Deus Estendida Cuidando de você A poderosa Mão do Senhor Estendida Sobre a sua vida Para te dar Paz Para te dar Segurança Para alimentar Para matar Sua fome Matar sua sede Você pode sentir Os braços De Deus Te abraçando E dizendo Aguente mais Um pouquinho Porque o manancial De água Já está chegando Aleluia Aguente mais Um pouquinho Porque eu já estou Providenciando A sua saída Neste lugar Só que você Vai sair Mais fortalecido Mais preparado E preparada Para enfrentar Os embates Da vida A noite De treva Já haverá passado A escuridão Da noite Se tornará Como um dia E você Caminhará E serás Como um jardim Regado Cujas águas Nunca faltam Aleluia Do deserto Podemos ver De longe No meio Da escuridão Da noite Do frio Da noite Do deserto Pois o deserto De dia O deserto De dia Ele é Quente demais E de noite É muito frio Mas no frio Ou no calor Deus é Deus Porque Deus É Deus dos montes Ele é Deus Dos vales A palavra de Deus Diz que Deus É Deus de perto Ele é Deus De longe Ele é Deus Que ama O seu povo Aleluia Sinta Sinta A presença De Deus Em meio A esse deserto Sinta Deus cuidando Da sua vida Em meio A toda essa luta Sinta O que a palavra De Deus Nos diz Que Jesus Cristo É aquele Que intercede Por nós É aquele Que está Diante do Pai Como advogado De cada um De nós Deus Te defende Porque te ama E te honra Vamos agora Beber da água Que brota Da rocha Da água Que desce Da rocha Para matar A nossa sede A palavra Do Senhor Diz que Deus É o Deus Que tem mananciais De água E nunca faltam Vamos orar agora Meus amados Vamos orar Como Jesus Orou Vamos clamar A Deus Como Jesus Clamou Ele continua Em teceder Perante o Pai Por mim Por você Pela pastora Jossanete Por todos nós Santo Deus Eterno E poderoso Pai Diante dos teus olhos Estamos nós aqui Diante do teu trono Estamos nós aqui Clamando Deus Para que o Senhor Abençoe o teu povo A tua palavra Diz Deus Que o Senhor É o Deus Que cuida Do teu povo No deserto A tua palavra Diz que o Senhor Leva para o deserto Mas ninguém Morre no deserto A tua palavra Diz Deus Que a tua Fidelidade Dura para sempre A tua palavra Diz Deus Que o gigante Vai cair A tua palavra Diz que tem Vitória Para aqueles Que tem na cruz Do calvário A demonstração De amor De Deus Oh Aleluia Na cruz Podemos ver O teu amor Expresso A tua palavra Diz Se Deus Nos deu Jesus Cristo Quando éramos Ainda pecadores Não nos dará Muito mais Estando nós Com ele E nós estamos Aqui Deus Na tua presença Senhor Queremos fazer A tua vontade Queremos orar Como Jesus Orou Queremos clamar No deserto Orar no deserto Sabendo que o Senhor Nos ouve E está conosco Tu és Deus A única companhia No deserto Tu és o Deus Que tudo pode Deus Por isso eu peço Pelos doentes Pelos enfermos Pelos desempregados Por isso que nesta manhã Eu oro Pelas famílias Que estão desajustadas Deus Pelas mães Que estão ansiosas Vendo seus filhos Caminhando por caminhos Tatuosos Deus Tu és Deus Que chama Para ti Aqueles Pai Que o Senhor Quer salvar E a tua palavra Diz Deus Que nenhum Que vier a ti O Senhor Lançará fora Então abraça Deus Todos os filhos Desta família Filhos desta mãe Deste pai Que clama a ti Senhor Que de mãos Postas diante de ti Com os olhos Fitos em ti Espera a tua providência Deus Oh Jesus Nós sabemos Do teu imenso Amor e misericórdia Sabemos que tu és O Deus Que nos socorre Tu és o Deus Que escuta A oração De crente E a tua palavra Deus Nos garante Essa vitória Está escrito O Senhor Deixou escrito Na tua palavra E o Senhor Diz que passará Os céus E a terra E a tua palavra Não passará E nós sabemos Deus Da tua fidelidade Para cumprir O que está escrito Está Senhor Nos nossos corações A tua palavra O sacrifício Do calvário A tua demonstração De amor Que trouxe Para todos nós A certeza Do quanto O Senhor Nos ama Continua Deus A abençoar O teu povo Continua Deus A erguer O teu povo No meio De toda essa luta É o que nós Te pedimos E agradecemos No nome De Jesus Cristo Amém 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 Amados de Deus Muito obrigado Por ter estado Conosco Em mais este dia Amados Fazendo a vontade De Deus Compartilhe Arranje mais pessoas Para o canal Faça como a Samaritana Que quando encontrou Com Jesus Foi até Samaria E trouxe todo mundo Para ouvir a palavra dele Seja um mensageiro Missionário Uma missionária De Deus Arranje inscritos Para o canal Compartilhe essa mensagem Com pelo menos Dez pessoas Ajude o canal A crescer E Deus te recompensará E te abençoar Nós chegamos hoje A 419 mil inscritos Você pode ser um instrumento Só no Youtube Pode ser um instrumento Não é pastor Quantas pessoas Amanheceu De achando Que está no deserto Que não tem solução E através da sua vida Você pode mostrar O poder de Deus Que vai levantar Através da sua vida Compartilhando Levando a palavra de Deus Esse Deus maravilhoso Que tem cuidado Que tem guardado A cada um de nós A cada dia Ele tem suprido É o meio O que estamos vivendo Mas cada um Está compartilhando E glorificando O nome de Jesus Amém Deus abençoe Beijo no coração A gente se encontra Fica na paz Com a permissão De Jesus Cristo A gente se encontra Daqui a pouco No culto doado Essa sexta-feira Dia 16 de julho De 2021 Fica na paz Se ama Jesus Jesus eu te amo Você ama Jesus? Muito Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Diga eu te amo Jesus Diga Jesus eu te amo Deus te abençoe Fica na paz Fica na paz